Música Iremos apresentar um trabalho falando sobre nazifascismo, onde eu, Fábio, estarei representando Mussolini. Eu, Eri, estarei representando o Adolfo Lidiano. Esses dois partidos, fascista e nazista, são partidos totalitários, totalmente de direito. Onde se diziam socialistas e queríamos, vamos dizer assim, dominar o mundo todo. E eu gostaria da raça ariana, gostaria de melhorar o mundo, uma raça pura e perfeita. Fizemos uma amizade e conseguimos quase dominar o mundo. Quase. Uma atriz e uma aliança. Música Quando o meu país acabou de sair da Primeira Guerra Mundial, estávamos em crise. E essa crise fez para um queijo, o socialismo crescesse entre os operários. Assim, deixou um medo entre a proguesia. A Itália ficou com essa estabilidade política. Eu, aproveitando dessa estabilidade política, criei o Partido Nacional Fascista, do qual éramos críticos do liberalismo e inimigos do socialismo, querendo combater totalmente o comunismo. Eu organizei uma marcha sobre Roma, onde vários fascistas vieram comigo para pressionar o rei Vitor Emanuel II, no qual me deu o cargo de primeiro-ministro. Quando eu entreguei o Vaticano para o Papa, ele começou a me apoiar em todas as minhas decisões. O nazismo foi... Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que assinar um tratado, chamado Tratado de Versalhes, onde o meu país ficou totalmente destruído. E após a crise de 1929, meu país sofreu ainda mais com essa crise. Assim, fazendo todo o meu país fracassar. Então, após essa crise, depois dessas derrotas, depois do meu país estar totalmente de crise, depois de 1929, depois da crise da Bolsa de Valores, meu partido, o Partido Nacional dos Trabalhadores Socialistas Alemães, se informam, tendo um objetivo, entrar no poder e fazer melhorias no meu país. Quadríplice aliança Mussolini me apoiou no meu partido, assim me dando mais forças e fortalecendo mais o meu poder. Judeu, não gostaram dessa raça, raça inútil, raça idiota, raça impura, mandem para o campo dele com certeza, pessoal. Vamos, vamos, vamos! Não gostaram de raça aliana, não gostaram de negros, não gostaram de nenhum tipo de... raça que meus... meus alimães, meus soldados, não aceitam. Sou o Fábio, representei Benito Mussolini. Eu sou o Hélio, representei Andrô Fittler. Sou o Bruno, representei um judeu. E esse foi o trabalho sobre nazifascismo. Fizemos uma síntese, um pequeno resumo sobre o que seria o nazifascismo. Obrigado pela atenção, espero que tenha entendido. Fizemos uma síntese, uma síntese, uma síntese, uma síntese, uma síntese. Apareceu... É uma síntese, uma síntese, uma síntese... É, é sua cabeça, né? Nisso, eu vou lá, que eu sou o Jota, o pai do Jota. Já estou no intervalo e ainda não desenrolar essa bagagem. É, as duas derrubas para caralho. E, ó, já cabe no ar. Não, só cabe no ar. Partido nazista Começa Vamos ver se tá me dando certo E aí o Brasil pode Mussolini, Adolf Hitler Fazendo papel de L Ah, legal Calma, ele deu Fazendo papel de L Que parada Ah, mas o que você faz? Calma só Deixa eu morrar Caralho, bonita A gente fica enchendo saca Praia do bagulho Não é bater você Vai, vai Vai, vai Amanhã, em França A gente vai apresentar um trabalho só E a gente vai passar Alemanha 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 Fiz assim, Alemanha e França Esses dois partidos São nazinos Nazismos Tchá 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 E aí Sempre Caralho Eeeh, de novo esse som Caralho 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 Daí mentira, viu gente Ele é falso Minha brasileira Vamos também Olha a cara da minha barra Bora Você tem que respirar Você não sabe o que eu vou falar agora Cortou, cortou E voltou Aaaaah Passa o fascismo Explicamos um pouco Fizemos um resumo Sobre o nazismo E o fascismo Espera que o fascismo Gona Caralho Caralho E aí Cuidou Caralho 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 Aaaaah ợ